Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal isso é africana, estamos aqui no Sambizanga Bela Vista, viemos nesse gueto para poder mostrar como é que as pessoas vivem e como é que as pessoas são, essa aqui acho que já é a segunda parte que nós estamos aqui, acho que estão a se perguntar sempre, toda hora no Sambila não tem como, Sambila é casa, sempre terá vídeos, hoje estamos aqui com os nossos convidados, estamos aqui com os nossos mano, a.k.a, só mano, 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 estás com mano? para dar a sentir a vibração mano assim, olha só, olha só, olha só, olha só a belezura, então nós estamos aqui e vamos descartar lá em baixo por isso que Bela Vista, porque tem vista para toda a favela, tá vendo? e a pessoal, aqui tem vista para toda a zona, sim, sente seu câmera manifesto, aqui tem vista para toda a zona, tá vendo? aqui, olha só, uma vista, uma vista, olha só, não, tá prestar atenção, vamos, não vamos cair, ok, vamos e deixa de onde daí, né? vamos por aqui tipo, olha, aqui estragar sapato, aqui, eu tenho um pão da sorte, eu tenho um pão da sorte, em que na condição daqui, o pão anda mano, aquele pão mesmo é daqui do Sambila e a família, estamos aqui sempre, Bela Vista, estamos a descair na favela, ei isso, a deda chinela, tô com enfim nada um Sambila, você conhece o gueto? Isso dá um molho, então aqui mano é esse, vamos vender no candando isso é estamos aqui com o nosso coto sabata, sempre, coto sabata, sempre com a fricaste aqui estamos no Morro dos Bois, na nossa banda do Sambila, estamos a representar aqui a nossa banda da Boa Vista, estamos com o aqui o Papoite Panda, o Papoite Sambila, estamos aqui dentro da área, estamos a entrevistar a banda como é que o gueto é, o nosso gueto se encontra mesmo aqui, estamos aqui já nos todos no gueto, o Kota Sabata, quer dizer, o Kota Sabata é o rei desse gueto, o povo tem que ter saudade, porque somos nós que representamos a banda do Sambizanga, como os homens que conhecem bem a área do Sambila, os guetos, o Baião, não tem como o Kota Sabata, porque se nós não mostrar, quem vai mostrar a realidade do nosso gueto, está a ver? Sim, só tem que ser os antigos que já conhecem bem o gueto da banda, é que tem que ter essa entrevista de mostrar os locais do gueto, as saídas e as entradas. E aqui, o Kota Sabata, o Kota Sabata, o Kota Sabata, e aqui as casas, a maioria das casas daqui são casas de chapa, são, a maioria daqui são casas de chapa, casas de, mas lá embaixo já dá, mas lá embaixo já dá pra ver, eu sou em cima da montanha, está a ver? Aqui também são algumas casas que o povo habita, quer dizer, Sambilha Banda, pessoal, quer dizer, aqui é o gueto onde vivemos, aqui é o gueto onde vivemos, onde crescemos, Então, estamos aqui a dar um giro no nosso gueto, sem nada de estresse, vamos embora, e mostrar como o nosso gueto é bonito, como o nosso gueto é, eu vivi ali, pessoal, lá em cima, naquela casa do condutório, vivi ali, naquela casa do condutório, Vê se o pessoal, as crianças a brincarem, não sei o que, somos, somos felizes, Somos muito felizes, gordinho. Sim. Oi, gente, estamos aqui a visitar a favela, essa aqui é uma das maiores, tipo, uma das maiores favelas daqui da cidade de Luanda, E olha, para chegar aqui não foi tão fácil, bela vista, mas é mesmo bela vista para as favelas. Assim como vimos a nossa realidade aqui, temos casas de chapa, assim tipo, esta casa aqui, vê. Isto aqui, tipo, é a nossa favela, pipo. Essa aqui é a nossa realidade aqui no gueto. E estamos aqui com o nosso guia, pipo. Para quem vê, veremos aqui em cima ainda. Vê só, acho que aí viveu um colônio, não? Vais a ver? Vamos aqui, uma água bem limpa. Olha só, são becos e becos. Mas nós vamos ir descair seguindo a vala, está a ver? Uma coisa dessa. Acho que essa água aqui vai diretamente ao mar, não é? Não. Olha, 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 olha. E acredito que aquela que estão lá, olha, desentupir, muito boa tarde. Boa tarde. Deve ser aquela que estão desentupir. E qual é o objetivo, general? O objetivo é para explorar, está a ver, trazer. Mostrar o gueto. Mostrar o gueto. Essa comunidade da população. Sim, sim, sim. Aí, nossa, tipo, aí nossas comunidades aqui. Temos... Ele não quer dar coli. Temos comunidades assim, está a ver? Aqui é uma loja. Maracujá. E aí, Maracujá. Porra. Escorregar. E aí, aqui... Ué, tem para-coca? Montaram aqui vários cenários como sacos. Vamos ver. Eu acho que aqui... Aqui já não temos saída. É uma vala. Espera aí, caçule. Vamos por aqui, aqui. Porra. Qual deles? Ele está lá em cima. Ele conhece o gueto. Deu daqui. Você vê? Onde está esse gordinho? Vai perder. Aquele meu amigo já está aqui. Aí, aqui está tipo... Nesse ali, né? Onde é aquele nosso ui? Ele está aqui embaixo. Qual é o ui? Eu sou o ui? O ui, do foto é muito bonita. Deixa o ui. Vai aqui em cima. Gordinho, veja só ali. Onde está o guia então? Boa tarde. Dede. Onde está o guia? agora é maluco essa aqui é um terreno à venda pessoal tem um espaço aqui muito largo muito grande para uma empresa tu podes montar aqui na favela da Bela Vista na Bela Vista a Comunidade da Liberdade a Comunidade da Liberdade então tu podes nos dizer como é que tem sido o vosso dia a dia aqui nosso dia a dia aqui é básico é tranquilo, silêncio com mais calma, nada de luta tudo na paz e depois acerca da criminalidade a prostituição aqui está muito elevada ou já está baixa? não concordo com isso com toda certeza, se está baixa ou está sempre na mesma mas é pá é daquela você sabe já o gueto só que tem pipa em que na qual não aceitam entrar aqui porque tem dito que aqui tipo tem um excesso muito elevado de criminalidade não aqueles que não aceitam entrar aqui é medo deles porque aqui é a banda mais silenciosa então para aqueles que nunca visitaram o gueto o que vocês têm a dizer para eles? seja bem-vindo o gueto então qualquer pessoa hoje pode entrar com 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 fone qualquer mambo assim tipo de valores já não tem estresse já não levam tipo antes? não já não levam e pode entrar e pior é se tipo chegando não está entrar aqui com meu nome regaivo ou gaivota tá bom estamos aqui com amigo né ou irmão do rei gaivota nega do gaivota só o próprio menino o próprio menino menino chefe nandó chefe nandó o que é que tens a dizer para aqueles que nunca visitaram o gueto humano? o que o meu nega tem para dizer eu estou a acrescentar se for dizer algo que na qual você disse né a bandagem aqui está normal não tem como as pessoas fugirem devem chegar aqui e tem medo de chegar no bairro andar passar porque não vão tramancar aqui não tem gatuno gatuno todo bairro tem mas a comunidade tem uma comunhão que tem um pouco o estado que é o próprio rei gaivota essa favela essa comunidade gera assim de chapas ou é antiga? tem muito tempo continua assim uma comunidade cheia de casas de chapas gera assim gera assim né só mudamos mais você vira esse mambo a crescer? vira esse mambo a crescer somos antigamente somos homens daqui o meu irmão viu-me a crescer e eu para ver outros a crescerem e estamos todos na linha muito obrigado pela vossa atenção nós temos de continuar e muito obrigado então o que vocês têm que dizer que estamos bem-vindos na vossa comunidade exatamente muito obrigado por passarem aqui mais um outro dia se vão nos encontrar que é comunidade e ainda o rei gaivota o rei gaivota muito obrigado pela oportunidade até é muito bonito né mas também por vez tem que ter os contatos tipo antes de chegar na banda é para fulano gaivota estamos a descer é mais prevenção também é um controle para vocês você está vendo é porque não vou estar de conhecimento não está a ver alguém fazer alguma coisa importante no bairro esse é o que é mais importante então é mais senão além disso bem-vindo à banda aqui a comunidade da liberdade não tem problema irmão comunidade da liberdade então quem tentou contra a gente estamos aqui autorizados e liberados pelo rei gaivota está fixe está na comunidade da vila vista pessoal estamos a seguir a vala já vimos da montanha mostra lá vimos da montanha quer dizer estamos a baixar até lá está a ver vamos embora quer dizer estamos aqui as crianças no gueto estão a coisa essa aqui é uma barberia no gueto baixa o som moco baixa o som não tem direitos autoriais estamos aqui no salão da favela está a ver da comunidade então vamos vamos aqui entrar para ver como é que é e conversar com o proprietário do salão como é que é mongota muito boa tarde boa tarde seja bem-vindo ao canal da freecast sim muito boa tarde só o lás o marco o dono daqui do estabelecimento estou aqui a fazer o trabalho impressionado o cota faz esses cortes que estão aqui no massinho do jeito que está 12 anos 12 anos sim então vamos lá ver como é que o salão é como é que o salão é e depois vamos falar com o Iki está a ser bombado fiquem calmos pessoal assim como está vamos a ver aqui pessoal Mozambique Brasil é só para verem que também os nossos salões aqui tem qualidade está a ver vamos a ver aqui que tem uma tela um aparelho de som só não está a tocar um pose porque não sei e aí aqui pessoal temos isso aqui tipo são material para cortar também vendes não esse é só para o cliente só para o cliente né sim ele é um barbeiro mesmo qualificado temos tudo aqui pessoal quem estiver aqui no Sambila pode visitar então mano como é que estás a sentir já te mexes aqui quase sempre me apresento são os jovens de marcar que eu disse aqui na boa vista gostei do look corto sempre aqui praticamente essa é a barbeira que sustenta aqui a Engombota a Engombota sim todo jovem vem cortar aqui da forma que está se vê aqui as cartazes metemos todo o look que está aqui o jovem faz tudo que se acontece aqui toda tarde e as manhãs coisas muito bom muito bom mas epa gostamos aqui de ver o trabalho do nosso Cota então muito obrigado por ter nos recebido aqui no teu salão então vamos continuar a mostrar o gueto para aqueles que não conhecem então valeu muita força ainda isso vai crescer como nós passávamos encontrar aqui um primeiro andar teremos cortes gratuitos até lá vou decidir cortar cabelo então people então people estará disponível daqui a duas semanas então people vamos aqui é o salão aqui é uma barbearia está a ver com todos os componentes para poder cortar o cabelo fazer a barba está a ver não é só nas cidades onde tem quem conhece aqui eu também não conhece eu também não conheço não é só quem conhece aqui eu também não conheço deixa eu também te encher não é um peixe que não está dormindo vai para o carro e aí você olha você está subindo no morro do zé pequeno aqui veja 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 aqui estamos estamos subindo numa zona aqui não sei se é onde mas veja vamos lá ver e conhece, boa tarde, boa tarde, como é que é, tô quieto, é tranquilo, né, é, tá chegando nessa hora, tem a Antônia, tem a Antônia, tá ficha, vou caminhar com a Antônia, cumprimenta a Antônia, cumprimenta a Antônia, cê, te manda gala na Antônia, e a pipa, nós cair, vamos aí, cheinando, ida live, é, seu rei das live, vamos ver aqui, é, eu sei lá o que é, nós não estávamos aqui embaixo naquela praia onde fomos, não é nesses lados, vamos ver, vamos ver, numa favela do Porto de Luanda, passamos pela rua do Tio Cavalo, amigo do Bololó, e aí, mas vamos, vamos descendo a mesma, e aí, e aí, aqui, quer dizer, estamos a sair aqui atrás das montanhas aqui, ó, não sei se, e aí, 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 e aqui, 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 não é na cá fura do Coisa, uma amiga, foi aqui, agora lembras-se do Beco, é, aqui, e aí tem um aí, e aí, e aí, aqui, e aí, hein, e aí, e aí, na carafelha dos quem? Uma amiga, você quer falar, uma amiga no vídeo, uma amiga, lindos aqui tem poquemangatu bem escuro ok essa montanha não tem a casa ali no coiso do na favela do Brasil né quinta parte do vídeo pipo porra que tá cheirando muito mal pipo e nossa favelas aqui sensi aqui e aqui no anda mano que não é que o lado do porto aqui se não vai conseguir subir com a câmera fala ou quem vai tecau vamos só você anda só vamos aqui é para explorar gasolina e aí 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 vamos aqui a subir a montanha oi cuidado aqui tem capos senado cuidado aqui tem capos eu senti já um aqui escapou me pica pander louco é o gordinho não ia aguentar oi ó e aí 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 é usar gasc荒 à montanha tipo ui na escala porque ele não vai conseguir subir com oi vai subir nós estamos a subir mas ele não vai conseguir subir tem que ser assim tem que ser assim a gente não estamos a subir direito direito não vamos conseguir subir tem que estar lá a montanha ai foglas essa que o 100 mil só queremos 100 mil views só 100 mil people é um momento cansado vamos lá pipa isso é um delicioso vamos lá 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 . 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 e não foi fácil eles foram da volta não conseguiram porque não aguenta batata agora pessoal vai lá de onde saímos velho o pessoal saímos aí embaixo agora isso é frikassi pipo vamos continuar pelos guetos poças muito cansado boa tarde estou muito cansado boa tarde aqui foi cadê a mochila de hoje a mochila de hoje já foram encontras pessoas agora vamos nos encontrar como nós vamos nos encontrar com a gente boa tarde boa tarde a distância é muito grande é muito grande é esse vídeo não bater poças tens a certeza essa coisa em mim é uma loucura vamos a ver olha só os meus olha os meus muito sujo mano poças olha só um tênis que deram de presente estou aqui a gravar com ele com todos vamos por aqui boa tarde vamos por aqui e é verdade essa vez que é esse tipo esses são os melhores exploradores de gueto não somos aqueles muito da cidade gueto áfrica tem quantos metros aquela montanha deve ter uns sim não 50 até em cima eu acredito que é 100 e 100 e 100 e tal metros boa tarde 100 e tal metros não 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 haverá mais comprido isso não acredito e a família estamos aqui na reta final do nosso vídeo aqui hoje viemos visitar a comunidade do coisa o gueto do sambizanga aqui na bela vista nós estamos ensinando no prédio do livro pessoal estamos sem tempo se inscreve no canal é põe o link compartilha pessoal e vamos fazer o vídeo bater 100 mil views em menos de uma semana compartilha compartilha muito compartilha muito compartilha muito é nós não é africa estamos juntos tudo mas é acontecer vai